É, tá aí, o Copa Serquilho começando, né, julho, é, jogos regionais, aí temos 90 cidades aí, atleta, é muito atleta na cidade, né, aí provavelmente seja o Society, né, depois, e depois o, pra encerrar o ano, acho que ficou bacana o encerramento com a Copa Serquilho de futsal, e encerrar a Copa Serquilho. E aí, depois tem uns eventos, né, Motofest, Fora o Esportivo, Motofest, que é tudo que a gente organiza lá, é, festa junina, e fora, né. É, porque esse ano tá prometendo, né, a gente já teve um carnaval, né, que foi a volta do carnaval, a volta do carnaval, aniversário da cidade, e... As escolinhas, jogos da juventude rolando aí o tempo todo, né, as ligas de vôlei, handball, basquete, os marcos, a criançada do atletismo levando pra correr pra cima e pra baixo. Então, as modalidades tem o tempo todo, o ano inteiro acontecendo, né, e aí os campeonatos que daí são um pouquinho maiores, mas é mil por hora ali, é mil por hora.